E aí galera, hoje eu tô aqui pra apresentar ele, que pra mim é o maior, e com vocês, o meu pai. Uns acham que tudo está escrito nas estrelas. Outros pensam que somos nós que dirigimos o destino da longa estrada da vida. Se nós fazemos ele, ou se fazemos parte dele, talvez a gente nunca saiba. Eu sei que estou aonde eu preciso estar, que estive aonde tinha que estar. E que amanhã, eu estarei no lugar certo. Sêneca foi um filósofo grego, e ele disse a seguinte frase. Se você não sabe pra qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Eu vi meu pai construindo as suas velas. Observei, e construí as minhas. E tive ventos de todos os tipos no meu caminho. Eu manejei as velas, sem perder o rumo. Sem perder o foco. E no meu barco, no meu humilde barco, sempre tive música. Sempre tive alegria. Sempre tive amigos. Então, graças a Deus. Esse é o meu destino. Amém? Humilde! T500 bebíchana. Amém. 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 Obrigado.